Olá família, tudo certo? Queria pedir pra vocês se inscreverem no canal caso não for inscrito Ative o sininho de notificação no YouTube Pra vocês receberem todos os vídeos quando eu postar Também não se esqueça de deixar o like Que me ajuda demais pra saber se vocês estão gostando do vídeo, certo? Ah, depois disso eu tenho um pequeno desafio pra vocês Será que vocês conseguem mandar o canal pra um amigo todos os dias? Todos os dias, sem falta, hein? Será que vocês conseguem? A gente então vai pro vídeo que tá muito legal Espero que vocês gostem, tá bom? Então vamos nessa! Senhor Torres, como tá o nosso dinheiro aqui? A produção, a fábrica de tantos dinheiros que a gente tá fazendo Ah, está muito avançada, eu estou reculando as máquinas de uma em uma hora E tá o processo todo certinho Nenhum probleminha prejudical para o nosso processo de dinheiro Ah, sim, interessante Mas aí, tem como aumentar de 100 euros ou apenas de 50? Ah, então, eu recomendo vocês a ficar apenas na de 50 Porque se vocês aumentarem pela de 100 euros Pode sobrecarregar as máquinas E ela pode ficar quebrando muito rápido E isso vai atrapalhar muito a produção Então compensa que vocês fiquem na de 50 Com uma velocidade mais baixa Porém com maior rendimento, entendeu? Ah, sim Ainda bem que temos você aqui, né, senhor Torres? Ah, é, é sim Ainda bem que vocês me têm aqui Mas olha, é o seguinte Qual é o seu nome mesmo? Como eu posso te chamar? Ah, você pode me chamar de senhor Goiaba Ah, sim, senhor Goiaba Então, eu queria falar pra vocês Que durante esses anos todos que eu trabalhei aqui na Casa da Moeda Vocês foram os meus melhores patrões que eu tive Porque os outros só queriam me... Me usar de... E me maltratavam todos os dias Brigavam comigo Ah, pode ficar tranquilo, senhor Torres Aqui você tá em boas mãos É, a gente é assaltante e tudo mais Mas também temos um coração como de todo mundo, tá bom? E não vamos judiar de ninguém Caso ninguém É... Ataque a gente, tá bom? Ah, sim Vocês estão certos Vocês não tão roubando de ninguém Vocês apenas tão produzindo seu dinheiro Isso... É... É uma... É, eu sei, senhor Torres É uma parte errada Mas também é uma parte certa A gente não tá roubando de ninguém Porém É... Estamos produzindo um dinheiro Que não era pra ser nosso É... É um roubo mesmo É... É... É verdade Ainda bem que vocês são sinceros Sim, temos que ser sinceros Mas é isso, senhor Torres Quanto a gente tem no total já? Ah, então Eu tava enchendo aqui os cofres Pegando lá Tudo certinho E já temos É... Mais de 100 milhões de euros Ah... Caraca, velho É... É a nossa primeira noite aqui Já temos mais de 100 milhões de euros Sim, mais de 100 milhões de euros E a produção pode aumentar Mais ainda Pra... Mais ou menos 150 Chegando a 200 milhões de euros por dia Ah, produção excelente, senhor Torres Continue assim Ah... Qualquer coisa é só nos avisar, tá bom? Tá, tudo bem Ah... Beleza Ufa Deixa eu vir aqui falar com o... O Banana E aí, Banana? Banana Oi Oi, oi O que você tava fazendo aí, cara? Tava dormindo na cadeira? É, eu dei uma cochilada aqui, mas nada demais Tá, mas olha, é o seguinte Tem uma novidade pra nós Haha Uma novidade muito boa pro nosso assalto Novidade Qual? Se caso a gente ter que sair assim Exatamente agora A gente já tem mais de 100 milhões de euros na conta, moleque Hum... 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 Pera, mas... Ah, vocês produziram dinheiro Ah, não, você tá me zoando, Banana A gente tá aqui na casa da moeda pra fazer o que? Não é que eu dormi aqui, mas... O que que o Pera tá falando? Quem falou isso? Ah... É, o Pera tá... Mas tá, fala aí O que você acha de mais de 100 milhões já produzido? Cara, tipo... Eu acho que... A gente tá feito Só isso Não, a gente não tá feito Tá Ô, senhor Banana Você tá muito desligado, cara Olha, a nossa produção ainda tá fraca Mas a gente não vai sair daqui A gente não tem como sair daqui A gente vai produzir mais de 50 Ou até mesmo 200 milhões de euros por dia Nossa senhora Pra gente conseguir chegar na nossa meta Até o fim do dia Caraca, mas isso é muita coisa Até o fim dos dias do planejado Então Pelo menos a gente já tem 100 milhões Dividido em 8 aqui Mais ou menos Equivalente a 12 milhões pra cada um Já é um bom dinheiro Já compensa todo esse nosso esforço aqui de um dia Mas Senhor Banana Temos que pensar alto ainda Liga pro... Pro professor E fala pra ele Que a gente já conseguiu 100 milhões E vê se a produção com ele está boa ou não Liga aí Eu vou lá Ver aqui como tá os fundamentos Depois você me fala, tá bom? Tá Fala pro professor também Que a gente vai aumentar a produção Pra mais ou menos 150 até 200 milhões de euros por dia Porque Foi apenas 100 Porque a gente entrou no meio do dia Beleza Vamos lá Todo mundo Todo mundo trabalhando certinho Assim eu tô gostando Deixa eu ver Vou descer Aí vou ver com O resto do pessoal Avisar pra eles como que tá Deixa eu falar pro senhor Pera primeiro Deixa eu encontrar ele Ele deve estar lá no primeiro andar É Ele tá É Vigiando todos os reféns Aqui ele Ah E aí senhor Pera Oh E aí Beleza Tá tudo certo aqui Então Só vim aqui avisar vocês Ó Falar bem baixo Porque ainda tem reféns ali A gente Ah não Pode ficar tranquilo Se esse reféns não vai fazer nada Não Que eu tô aqui Que eu tô com a lavagem toda Tá Beleza Então A gente já conseguiu Produzir mais de 100 milhões de euros Somente hoje Uhul Uhul Fica quieto Fica quieto Não pode gritar muito alto Porque senão Eles vão descobrir Eles não podem descobrir Olha Ah é verdade Você ouviu algum barulho Diferente aí Na frente A polícia tentou invadir Ou não Não Ah beleza Avisa os outros assaltantes aí A melancia O melão Beleza Tá tudo bem Pode ir até o olho Tá Vamos lá Deixa eu ver Se a polícia já deu o pé daqui Ou não Deixa eu tentar olhar aqui Pelos vidros Ah Essa parte aqui Tá vazia Deixa eu dar uma olhada Nessa parte aqui Que eu acho que é aqui Onde eu e o E o banana Trocamos tiro com a polícia Deixa eu ver se eles ainda estão aqui Ou não É As barreiras estão ali Eu ainda tenho policiais Tem as duas viaturas Eles fingiram que ia embora Mas vieram outras Então tá Pelo menos a gente sabe Que eles ainda estão aqui Deixa eu lá ver Com o banana Se ele já falou pro professor E qual é a reação do professor É eu saber que a gente já tem Mais de 100 milhões de euros Dos moleques É muito dinheiro É muito dinheiro E aí Ai ai Então Eu liguei pro professor E cara Tipo ele ficou louco Maluco O que ele disse? Ele disse que a gente Tá de parabéns E que a gente Só tem que ir aumentando Cada vez mais Mas aí eu expliquei pra ele E ele falou que a gente Tá indo muito bem Ah Beleza Estamos indo muito bem Muito mesmo Se a gente conseguir chegar Amanhã A 300 milhões de euros Vai ser incrível É Ser banana Os nossos 2 bilhões de euros Estão pertinho Pertinho Se a gente continuar nesse Se a gente continuar nesse ritmo Vamos ser Os maiores milionários Do mundo Exatamente É Mas a gente tem que falar Um pouco baixo Porque esses reféns Eles podem escutar E caso aconteça alguma fuga Eles podem falar Todo o nosso plano Para a polícia Verdade Eu tenho que escolher Alguma sala Que pra mim Fica ainda Você já tem a sua Eu acho que eu vou Escolher essa aqui Que eu fico perto Da sala dos cofres Ah Espertinho Se bem que ainda Vamos encher Todas essas salas E tudo mais É Vou conversar Com o senhor Torres Aqui Fica de olho aí Nos reféns Ah Senhor Torres O que foi? Aqui nessa sala Cabe absolutamente quanto? Ah Cada sala Eu calculei Em torno de 300 milhões De euros Ah Beleza Então Continua a produção aí Tchau Torres Tchau Ah Beleza 300 milhões aqui 300 aqui 600 900 1 bilhão e 200 Tem mais salas pra cá Deixa eu ver Tem mais uma aqui Que pode encher também 1 bilhão e 500 E tem muitas outras salas Pra aquele outro lado ainda A gente vai lutar Tudo isso Ah Moleque A gente é muito bom No que fazemos Adeus Tchau 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 Obrigado.